Olá, crianças, tudo bem com vocês? Oi, tudo joinha aí? Tudo certo? Tudo certo, professora Beth? Ai, tudo bom. E você, professora Jô, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom também. Professora Jô, vamos começar nossa proposta de uma forma diferente hoje? Vamos. O que você acha? Uma ideia da gente começar brincando. Brincando já? De cara assim? Já de cara assim com as crianças. O que você acha? Eu quero. Pode ser? Mas a gente vai brincar de quê? Primeiro, eu vou colocar alguns sons de vários animais. Tá vendo que a nossa mesa tá cheia? É verdade, tem animais aqui, tem aqui. É uma pista lá da nossa aula de hoje. Eu vou colocar o som de alguns animais, eu quero que você adivinhe. Aí, crianças, vocês aí em casa também vão tentar acertar. Se a professora Jô aqui acertar todos os animais, vai ter uma surpresa. Uma surpresa? Que legal! Eu vou fazer uma mágica. Essas músicas vão me ajudar então de casa e a gente vai acertar tudo. Eu amo mágica. Vou fazer então, se você acertar, combinado? Ai, que legal! Vai ter até mágica, crianças. Vamos ver então, professora Jô? Vamos, ai que legal. Então, ó, tem alguns bichos ali de dica, hein? Essas são as pistas? Essas são as pistas aí. Ai, que são esses aqui também, né? Isso mesmo, já tô facilitando ali, hein? Vamos escutar o primeiro? Vamos. Vamos. Eu acho que eu já sei. Qual que é? E esse animal é um animal que ele gosta muito de pular e andar por cima das coisas. E o legal desse animal é que a cauda dele ajuda no equilíbrio. Isso. Então, quando ele vai pular, vai saltar ou até mesmo quando ele vai cair, a cauda dá o equilíbrio pra ele, né? Ai, vocês já sabem aí, crianças? Eu acho que eles acertaram. Olha lá que legal. Eu acho que é esse aqui, ó. Ah, olha lá. Será que é esses, crianças? Acertaram? Aê, parabéns! Então, já fizemos um pontinho. Olha lá, eu vou colocar ele aqui então no lugar da galinha. Ah, mãe, tudo bem. E vou pôr a galinha aqui. A galinha não, galo. É um galo. Tudo bem. Acertou o primeiro. Vamos escutar o outro? Vamos. Vamos lá. Nossa! Eu acho que eu já sei, crianças. Vocês sabem? Esse animal, ele tem pelo e ele tem um ótimo faro. E a audição dele também, ele ouve muito bem. E esse animal então? Ah, lá. É esse aqui. Acertaram, crianças? Acertaram em casa? Parabéns! Um cachorrinho! É, um cachorrinho. Então, vamos colocar ele aqui no lugar da vaca. Muito bom. E vamos pôr a vaca pra cá. Já acertou dois, hein? Vocês veem também? Já temos dois pontos. Muito bem. Vamos escutar o outro. Eu acho que eu já sei. Esse animal, ele gosta de cantar bem cedinho, né? Ah, ele é o galo. Ah, ele é o galo. Olha lá, ó. Acertaram aí, crianças? Já fizemos três pontos lá, hein? Tem locais, né, professora Jô, né? Cidades ou até mesmo, né? Lugares onde a pessoa tem o galo, né? Ou na cidade, ou no sítio, na chácara, que o galinho sai até de despertador, né? Ele acostuma, né? Cantar cedo. Sempre na mesma hora. E ele acorda toda a fazenda, todo o sítio, né, professora Beto? E tem outras casas também. Hoje em dia a gente encontra nas cidades também. É verdade. É mais comum hoje em dia a gente encontrar na cidade, né? Vamos escutar o outro. Tem mais? Tem mais dois. Então vamos lá. Ah, eu acho que eu já sei. Esse animal, ele também mora na fazenda, no sítio, né? E ele precisa de um espaço um pouquinho maior. E esse animal, ele é muito conhecido porque ele gosta de ruminar o dia todo, né, professora Beto? Isso mesmo. Ele, durante o dia, durante a digestão dele, costuma mastigar muito, muito, muito os alimentos, né, professora Beto? Isso mesmo. E outra dica... Isso que a gente vê sempre mascando, né? É, ele tá sempre ruminando ali, ó. E outra dica desse animal é que ele produz leite. Vocês sabem qual é? Olha lá. É a vaca. Olha lá. E nós temos uma parecida com essa aqui no estúdio, ó. É verdade. Tá até com a mesma cor. Que bonitinhas. Acertaram aí em casa também? Eu acho que agora ficou fácil pra gente, hein, criança? E só mais um. Vamos ver qual que é o último? Vamos ver qual que é o último? Vamos ver. Esse tava um pouquinho mais difícil. Ele também tá aqui, ó. Aham. É, mas esse animal, então ele é uma ave que bota ovos, né, profibeste. Isso mesmo. O ovo dele é um pouquinho maior que o ovo da galinha. Então não é a galinha. E ele é parente lá dos marrecos, dos gansos. Já sabem qual é? Tem até aqui na nossa mesa, ó. Aham. Que é o? Ah, muito bem. Ah, mas olha só essa professora Jô. Acertou todos. E as crianças estão me ajudando, né, crianças? Acertaram aí em casa também? Então nós acertamos, então, primeiro o gato, que faz miau, o cachorro, que faz au-au, o galo, cocoricó, a vaca, que faz mu, e o pato, que faz cué-cué. É isso mesmo. E agora, profibete, que eu tô ansiosa aqui, como eu prometi, eu vou ter que cumprir, né? Combinado, né, crianças? A gente combinou, vou cumprir. Então vamos lá. Eu vou colocar, ó, uma cartolinha pra fazer essa mágica, professora Jô. Espero que as crianças gostem, você também. Eu acho, então, que nós vamos trocar de lugar. Então, profibete, eu vou pro seu lado e você vem pra cá. Porque as crianças precisam ver também essa mágica muito legal. Então, profibete, eu vou usar alguns objetos e é bem facinho também das crianças fazerem. Ai, que legal. Vamos prestar atenção, crianças, pra gente descobrir o que é que... Peguei um copo, um copo transparente, um pedacinho de folha que eu cortei, pra deixar em cima aqui, pra ele servir de base, pra eu colocar em cima uma moedinha. Uma moeda? Uma moeda, vou deixar bem no meio. E essa moeda, professora Bete? A ideia da mágica, professora Jô, eu vou fazer aqui um passe de mágica. E essa moedinha que tá aqui em cima, ela vai cair lá dentro do copo. Ai, que legal. Então vamos lá, então. Vai dar certo. Vamos lá. Sim, salabim. Sim, salabim. Vamos lá, crianças. Vocês também mentalizando. Vamos lá. E eu vou bater aqui com a colher pra dar certo, hein? Então vamos lá. Um, dois, três e... Olhem lá. Que legal. Olhem lá a moedinha. Nossa, prof. Bete, você é realmente mágica. Você fez uma mágica. Ela saiu daqui de cima e foi parar lá embaixo, professora Jô. Muito legal essa mágica, prof. Bete. Eu adorei. Eu acho que as crianças também gostaram. Ah, então tá bom. Parabéns, prof. Bete. Agora, prof. Bete, voltando aqui para os nossos animais aqui. Eu vi que você colocou alguns animais na nossa mesa e a gente ouviu o som dos animais. Eles têm alguma relação, prof. Bete? Ah, muito bem observado, professora Jô. Tem tudo a ver com a nossa proposta da nossa atividade e da nossa proposta pedagógica de hoje. Que legal. Esses animais que estão aqui são animais domésticos. Animais domésticos. Animais domésticos. Olha que bacana. E esses animais, então, que a gente gosta, alguns deles, a gente costuma chamar de animais de estimação. Isso também. Isso mesmo. Não é, professora Bete? Exatamente. E isso de animais de estimação, você sabe, professora Bete, desses aqui quais são? Então, nós temos vários, né, professora Jô? Nós temos o gatinho, que é o gatinho e o cachorro, são os mais conhecidos. Ai, é verdade. Que a gente consegue, assim, em várias casas, se a gente fizer uma pesquisa, as pessoas, vai estar disparado o cachorro e o gato. Ai, que legal. Mas nós temos os outros bichinhos também. Que são os animais domésticos, né, professora Bete? Isso, isso mesmo. E eu sei que eles são bem comuns, esses que a gente comentou aqui no começo. Mas nós temos ali vários outros bichinhos, professora Jô. Vamos falar aí mais a fundo da nossa proposta. E então, nós vamos começar a falar dos bichinhos, porque o tema da nossa aula de hoje é pets em Curitiba e guarda responsável. Ah, muito bem. Mas, professora Jô, a palavra pets, o que significa pet? Ai, que legal. Essa é uma boa pergunta, hein, crianças? Pet, então, traduzido para o português, significa animal de estimação. E esse termo foi utilizado há muito tempo atrás como animal domado e depois como animal favorito. Que é a mesma coisa, né, que animal de estimação. Ai, bacana. Gostei dessa informação. Você tem um animal de estimação, professora Bete? Ah, eu tenho, professora Jô. Sério? E eu trouxe um vídeo para as crianças assistirem e vê-lo um pouquinho. Ah, é? E como é o nome dele, professora Bete? Ah, e o nome dele é Miau. Miau? Ai, que bonitinho. Crianças, eu até tentei colocar um nome, assim, mais diferente no gatinho, mas professora Jô, não deu muito certo. Ele só atendia pelo nome de Miau mesmo. Ah, então ele adotou esse nome, né? Ele que escolheu o Miau. Ai, ótimo. Então, vamos assistir um vídeo, então, crianças, do gato Miau da professora Bete? Então, crianças, como nós falamos agora aqui na nossa proposta, esse é o meu animalzinho de estimação. É um gatinho, é o Miauzinho. Ele está olhando ali para o lado, nós temos uma janela, né? E ali ele fica curioso, querendo ver o que está acontecendo no mundo lá fora. Uma das características dos gatinhos é eles serem independentes, né? Então, ele é um bichinho que gosta, realmente, de ter o cantinho dele, o espaço dele, sem ter que ficar, assim, muito no colo. Eu consegui pegar ele um pouquinho aqui para gravar e mostrar para vocês, mas os felinos são bichinhos que gostam mais de ficar solto no ambiente, né? Nós temos também aqui em casa todos os cuidados, né? Desde a alimentação, como nós estamos falando aí na nossa proposta, os cuidados também com a higiene, né? Do bichinho, os cuidados também com remédios, vacinas que tem que ter com os animaizinhos e sem deixar de lado a atenção que nós temos que dar para eles, né? A atenção, o amor, o cuidado, o carinho que nós temos que dar para os animaizinhos. Afinal de contas, eles fazem parte também da nossa família, né? Então, como nós estamos comentando na proposta, quando você vai ter essa opção, né? Você optou por ter um bichinho de estimação em casa, você tem que saber que ele vai ser seu, né? Durante toda a vida dele, né? Então, você tem que estar preparado para recebê-lo com amor, com os cuidados necessários e saber que ele vai fazer parte aí da sua família por um bom tempo, né? Então, esse aqui é o miauzinho. Ó, crianças, ele é todo fofinho, todo peludinho. Então, é isso. Tchau, tchau, crianças! Oi, oi, eu sou o miauzinho. Tchau! Que lindo o miauzinho. Eu estou encantada. Gostaram do miauz, crianças? Ele ficou ali quietinho, né, Prof. Bet? Na verdade, a minha mãe, sabe, professora Ju? Vou contar bem a verdade. Ficou distraindo ele. Teve ajuda. Teve ajuda para eu poder gravar ele. Porque ele não fica tão paradinho assim, não. Porque ele ficou bem quietinho ali durante o vídeo, né? E eu gostei muito e eu estou pensando aqui, Prof. Bet, eu não tenho crianças, nenhum animal de estimação. Porque eu moro em apartamento, é bem pequeno o espaço. E quem sabe, depois dessa proposta, eu não resolvo adotar um, não é? É verdade. A gente tem várias opções de bichinhos, professora Ju. E cada um, né, a gente acaba estudando um pouquinho e vê o espaço que a gente precisa para cada bichinho. De repente eu vou pegar uma raça pequena, né? No apartamento você também tem opções. É verdade. E olha aí, crianças, fica aí uma ideia para depois dessa proposta. E crianças, a gente não pode esquecer, antes da gente começar aqui a nossa proposta, que a gente já sabe, que é pets em Curitiba e guarda responsável. A gente vai falar sobre isso. A gente precisa lembrar do cuidadinho super importante, né, Prof. Bet? Que é lavar as mãos. Então a gente vai passar o álcool, enquanto vocês lavam as mãos e a gente já volta para começar. Combinado? Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue, esfregue bem as suas mãos, para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. E como você já mostrou, já contou para as crianças, que a nossa proposta de hoje é pets em Curitiba e guarda responsável. Isso mesmo. Eu estou aqui lembrando que a nossa cidade de Curitiba é uma cidade educadora. É mesmo. Ela faz parte do rol das cidades educadoras. Isso mesmo. E um dos compromissos é promover o bem-estar físico, emocional e mental das pessoas que vivem aqui. Para isso, nada melhor do que manter a natureza e os animais por perto, não é, professora Jo? É verdade. E nós precisamos fazer também a nossa parte, pensando nisso. Ajudar o meio ambiente, a cuidar do meio ambiente, para nos mantermos saudáveis também. É verdade. E os animais de estimação são criados pelas pessoas, aí pensando nas cidades educadoras, aí, né, Profibete. Isso mesmo. Esses animais nos fazem bem, não é? E eles são criados pelas pessoas e são ótimas companhias. Podem se adaptar em ambientes pequenos, né, como no meu caso, um apartamento, casas menores ou em casas grandes com espaços gigantes, né, no quintal. Isso mesmo. Não é? Muito legal. Por isso que a gente fala que tem várias opções para quem quer ter um bichinho. É verdade. E falando lá que eles são boas companhias, né, para momentos, né, de lazer, de brincadeira, diversão. Em alguns casos, professora Jo, você sabia que eles ajudam até a proteção a nos proteger? Ah, que legal. É verdade, né, Profibete? É verdade. E pensando nisso, a professora Cida, ela trouxe um vídeo muito bacana para nós, que nós vamos assistir, mostrando o cachorrinho dela. O catatau, né? Aham. E ele é um fofo. E ele também, a gente trouxe esse vídeo da professora Cida, porque ele salvou a família, né? Isso mesmo. Aconteceu. De um assalto. Foi um herói, né, Profibete? Foi um herói. Ele teve até reportagem na época, na televisão, saiu em vários noticiários do cão-herói. Ai, que legal. Então, vamos assistir esse vídeo e conhecer o catatau? Oi, pessoal. Esse aqui é o catatau. Um chau-chau. Está na nossa família há 13 anos e brinca com os meus filhos desde que eles eram bem pequenininhos. Ele adora brincar. Depois eu vou mostrar para vocês como ele gosta. Você sabe que teve uma situação em que ele salvou a gente de um assalto? É. Chegou a levar um tiro por causa disso. Mas ficou super bem, né, catatau? Não teve sequelas. E está aqui, ó, brincando com a gente o tempo inteiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ele gosta de brincar. Vamos lá? Vamos lá? Crianças, viram que graça o vídeo da professora Cida Ocatatau? Ai, eu achei ele muito bonitinho mesmo. Não, ele é um fofinho, né? É verdade. E mostrou ali também os filhos da professora Cida. Família toda tem o catatau assim como um xodó, né? Ele é um herói, de verdade. E eles cuidam dele com muito carinho, né? Depois de tudo que ele fez. Ele teve todos os cuidados, professora Jô. E falando em cuidados, professora Jô, você sabia que nós temos uma rede de proteção animal? Ah, sim. E a rede de proteção animal é uma divisão do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, ou seja, da vida animal. E ele é um setor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Sabia, professora Beth? É um setor bem importante, né? Muito importante, cuida de toda a fauna da nossa cidade. E promove parcerias na busca por atingir o equilíbrio ambiental e o convívio mais harmonioso entre os cidadãos e os nossos animais. Alguns objetivos da rede de proteção animal são, olhe lá, bem importante, diminuir o índice de abandono e maus tratos, né, professora Beth? Infelizmente acontece, né? Casos assim. A gente sabe que tem bastante. Por isso que a gente vê muitos bichinhos na rua, né, professora Jô? Isso, e isso faz mal para todo mundo, não só para os bichinhos, hein, crianças? Prevenindo os agravos à saúde pública e os impactos negativos no meio ambiente. Isso mesmo. Então eles não são só importantes porque são bonitinhos, não. Eles são importantes para o nosso ambiente como um todo, né? É isso que nós falamos ali da cidade educadora nessa parte, né, professora Jô? Porque é todas as pessoas envolvidas, né, nessa ação. Isso mesmo. E a rede de proteção, ela também tem como objetivo desenvolver na sociedade ações educativas sobre a fauna, buscando criar consciência sobre a responsabilidade da guarda dos animais, professora Jô. E a necessidade da conservação e o respeito também da fauna urbana, que a gente vê aqui, a gente trouxe até algumas fotos, né, professora? Essas fotos a gente tirou lá da rede de proteção, da página da rede de proteção, que são animais que fazem parte da nossa fauna aqui em Curitiba. Nós encontramos em vários espaços esses animais. Isso, aqui nós temos a cobra da terra, a borboleta, aqui é um grilo e aqui o quero-quero. Ah, quero-quero as crianças, com certeza, eu já vi em vários parques. Ah, eu tenho certeza que sim, né? Então, e eles são importantes também, professora Jô, nessa parte da fauna urbana, para instruir e gerir o sistema de identificação dos animais. Você sabia também? Ai, que legal. É muito interessante. Eles promovem ações para a adoção responsável dos bichinhos que são abandonados na cidade. Ai, que bacana. E olha, a gente tem mais aqui, ó. Ah, tem vários na nossa fauna aqui na nossa cidade. Nós temos mais alguns, ó. Olha a capivara que é bem comum a gente encontrar também. É isso que eu ia falar. Aqui a lagartixa, né, o cascudo e o João de Barros. Ah, esse também a gente vê bastante. É verdade. Ele faz os ninhos nos postes, no alto, né? A gente consegue ver a casinha do João de Barros em vários lugares na cidade. Então, todos esses animaizinhos fazem parte, lembram da palavra? Da fauna de Curitiba. Da fauna urbana da nossa cidade. E a gente falou, professora Jô, de guarda responsável. Sabe dizer lá para as crianças o que é essa guarda responsável? Cheio, sim. E a guarda responsável é o conjunto de ações que os cidadãos que possuem animais, tanto de estimação ou de trabalho, devem adotar para a manutenção das suas condições de conforto e bem-estar. E a saúde, né, professora Beth? Isso mesmo. Tudo isso, todos os animais merecem respeito, mesmo aqueles que estão nas ruas em estado de abandono. E quando eu falei lá em animais de estimação, a gente tem aqui, ó, os animais que a gente conhece, que convivem com a gente, né? Então a gente tem aqui o peixinho, o gato, ali o cachorro, mas a gente tem também os animais de trabalho, que são esses aqui, ó. São os cães farejadores da polícia, né, que trabalham, fazem um trabalho junto com a polícia bem importante, porque eles são ótimos, lembram lá no comecinho? Farejadores, então eles sentem o cheiro das coisas. Os cavalos lá no meio rural, né, que ajudam no trabalho. E aí nós temos também os animais de produção, que são aqui os animais que, ó, o boi, a vaca, o porco, a galinha. Ai, que bonitinhos. Todos esses animais, então, são os animais de produção, que estão aí protegidos, né, pela rede de proteção animal, né, professora Beth? Isso mesmo, muito bem lembrado, professora João. E algumas dicas também que a rede de proteção nos dá, pra quem deseja aí adotar, né, e ter um bichinho em casa, é que eles pedem para não comprar, pra evitar a compra, né, pra tentar realmente adotar os bichinhos que estão abandonados. Isso é muito legal. Né, porque eles estão precisando realmente de um lar. Ah, então a gente precisa, ao invés de comprar, né, a gente precisa adotar um, né? Isso mesmo. Mas tem um detalhe muito importante aí nesse caminho, sabe, professora João? Quando as famílias estão ali pensando em ter um bichinho, elas têm que pensar nessa ideia com muito carinho. Porque eu não posso, ah, eu vou ter um gatinho, eu vou pegar aqui o gatinho. Ah, mas o gatinho, professora João, ele vive bastante tempo. Daí, ai, não enjoei, não quero mais o gato, eu vou pra outro lugar e daí eu abandonei o gatinho. Ai, é verdade. Aí não dá, né, professora João, não dá pra ser dessa forma. Por isso que nós estamos falando de guarda responsável. Então, eu sou responsável por esse animalzinho durante toda a vida dele. Então, qualquer bichinho que a gente for adotar, a gente tem que ter essa consciência, né, que ele vai ficar um bom tempo fazendo parte da nossa família. Além disso, quando a família, quando a família resolve lá adotar o animalzinho de estimação, ele precisa pensar, a família precisa pensar em quem vai cuidar desse animal de estimação quando todo mundo for ou pra escola ou pro trabalho. Bem lembrado. Ou, de repente, né, professora Beth, numa viagem, vai pra uma viagem longa. Muito tempo. Quem é que vai alimentar, trocar água e limpar o ambiente em que ele mora, né, professora Beth? Isso mesmo. Não dá pra deixar o bichinho muito tempo sozinho. Isso mesmo. Além da carência, porque o bichinho gosta de afeto, né? Ele gosta do ser humano por perto. Então, ele gosta desse contato, desse cuidado, dele tá vendo ali a pessoa interagindo com ele, né, professora João? É. E não dá, né, pra pegar simplesmente e abandonar. É, é isso mesmo. E os animais, então, não são objetos que a gente pode descartá-los a qualquer momento. Não, não. Todos os cuidados são compensados com muito carinho, com a alegria e a companhia desses animais. E agora, professora Beth, olha que legal, pesquisando sobre os animais daqui de Curitiba, a gente encontrou o vídeo da médica veterinária Emily Arruda e ela vai mostrar, contar pra gente um pouquinho do trabalho na rede de proteção. E ela tem até alguns companheiros no vídeo muito legais, né, professora Beth? Vamos assistir o vídeo dela? Oi, pessoal. Meu nome é Emily, eu sou médica veterinária na Rede de Proteção Animal de Curitiba e hoje eu vou falar alguns temas bem importantes pra vocês, tá? O primeiro deles é sobre os cuidados básicos com os nossos animais e o bem-estar. O segundo tema é sobre a castração. O terceiro tema é sobre o não abandono e o quarto tema é a importância da adoção. A Rede de Proteção Animal é um setor dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente trabalha com várias estratégias pra promover os cuidados com os animais na cidade de Curitiba e promover o equilíbrio ambiental e a relação das pessoas com os animais. Esse aqui é o Lobato, o nosso cãozinho que está no CRAR, que é o Centro de Referência de Animais em Risco. Ele tá aqui pra adoção, esperando um lar, uma família e ele vai me ajudar a falar sobre os cuidados básicos e o bem-estar animal com vocês. Bom, o primeiro cuidado que a gente deve ter é com a alimentação, né? Então é muito importante que seja oferecido o alimento específico da espécie, ou seja, a ração, no mínimo duas vezes ao dia. A água é outro item fundamental pra viver, né? Tanto a gente quanto os animais. Então ela deve ser oferecida todo dia, o dia todo e essa água tem que ser sempre fresquinha e limpa. Tanto os cães quanto os gatos, eles precisam de um abrigo, né? Quando a gente fala em abrigo, a gente pensa em casinha. É um local onde o animal pode se esconder quando tiver muita chuva, quando tiver muito frio ou se tiver muito sol. É bem importante que dentro dessa casinha tenham cobertas, cobertas limpinhas e secas. Outro cuidado muito importante, pensando na saúde dos nossos amiguinhos, é fazer a vacina todo ano. As vacinas, elas incluem as doenças virais e a raiva. Essas duas doenças são muito importantes que o animal esteja sempre imunizado pra que ele não passe doença nem pros outros animais e nem pra nós. O remedinho de vermes é muito importante que seja feito pelo menos a cada seis meses, tanto pra cães quanto pra gatos. Normalmente é um comprimidinho que é feito via oral e vai matar todos os vermes que estão dentro da barriguinha dos animais. Toda vez que nosso amiguinho tiver algum comportamento diferente do normal, ou seja, se vocês virem que ele tá quietinho no canto, apresentando dor, se ele tiver com tosse, espirro, diarreia ou qualquer outro sintoma, é muito importante que seja levado no médico veterinário. O médico veterinário é o profissional que vai avaliar o seu cão, dizer qual é a doença que ele tem e prescrever o melhor tratamento. Outro cuidado muito importante com os nossos amiguinhos é oferecer carinho, amor e cuidado. Toda vez que a gente for viajar, a gente tem que se preocupar quem vai cuidar dos nossos amiguinhos ou levar eles junto. E toda vez que levar eles passear, sempre utilizar a guia, pra que eles não fujam, não sejam atropelados e nenhum outro cão venha e possa machucar eles. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados básicos com os gatos. Os gatos, eles têm algumas necessidades diferentes dos cães. Então, por exemplo, o gato adora ficar em cima das coisas. Por isso, é importante a gente respeitar essa necessidade dele. Aqui, por exemplo, que é um abrigo, a gente fez algumas prateleiras pra que eles possam subir nas coisas. Em casa, eles vão subir no sofá, na pia, armários. Então, isso é um comportamento normal deles. Pra gatos, é fundamental que a gente tenha caixas de areia. Essas caixas de areia servem pra que eles possam esconder suas fezes e a sua urina. Assim como os cães, sobre alimentação, também é fundamental que a gente utilize ração específica de gato. Ela pode ser oferecida de duas a três vezes ao dia também. A água, ela tem que ser também sempre limpinha e fresca. E disponível em várias partes da casa. Os gatos também gostam de casinhas pra se esconder e pra se esquentar. Então, é muito importante que a gente coloque dentro das casinhas coberta, limpa e seca. E sempre, sempre dar carinho e amor a esses animais. Eles adoram brincar com coisas simples. Então, às vezes, a gente pode fazer até uma bolinha de papel e eles vão se divertir um monte. A castração é um procedimento cirúrgico em que o animal vai tomar uma anestesia geral e vai ser operado pelo médico veterinário. Na castração, o animal fica estéreo, ou seja, ele não vai mais entrar em processo reprodutivo. Então, a fêmea não vai mais gerar filhotes. Dentre os benefícios da castração, um deles é evitar uma série de doenças, tanto em machos quanto em fêmeas. Outro benefício é evitar crias indesejadas e o abandono de animais nas ruas. O Rafael, por exemplo, é um cãozinho que está aqui no CRAR também pra adoção e ele é castrado. O abandono de animais é crime no Brasil, de acordo com a Lei 9.605, de 1998. Ela diz que ferir, mutilar e abandonar animais em todo o território brasileiro é crime. Além disso, é uma situação de maus tratos, ou seja, o animal fica nas ruas, sem comida, sem abrigo, passando medo, passando frio. E isso não deve ser feito em hipótese alguma. O Augusto é um dos cães que também está aqui no CRAR. Em algum momento da vida dele, ele foi abandonado e atropelado. A ambulância da prefeitura recolheu ele e ele está aqui sob nossos cuidados, aguardando uma família. Então, pessoal, quando vocês pensarem em ter um animalzinho na família de vocês, lembrem sempre dos cuidados básicos que a gente conversou anteriormente. É fundamental que esse animal seja cuidado, com muito amor e carinho, e que seja atendido às suas necessidades básicas. É importante também que a gente lembre que ele vai viver bastante tempo com a família. Então, a gente tem que se programar em relação a viagens, em relação aos cuidados no veterinário, e sobre os passeios que devem ser feitos diariamente, pois deixar o animal preso em corrente ou canil o dia todo também é maus tratos. Então, lembre-se, adotar um animal é um ato de amor. Aqui no Centro de Referência de Animais em Risco de Curitiba, os animais estão aguardando uma família, e um veterinário estará aqui à disposição para conversar com você e orientar qual é o melhor animal para o perfil da sua família. E assim a adoção ser um sucesso. Viram que importante o vídeo da veterinária da Rede de Proteção, crianças? Viram algumas dicas que ela falou ali sobre alimentação? Muito importante. A gente não pode dar qualquer coisa para os bichinhos comerem. Cada espécie, né, professora Ju? Cada um deles é uma alimentação. Tem a comida certinha ali, né, para a gente estar cuidando. É verdade. Quando a gente vai adotar o teu bichinho em casa, a gente tem que ter esses cuidados também. Além da alimentação, tem medicamentos, né, prof. Bete? Isso, tem toda a vacina. Vacina anual, né? Tem a carteirinha de vacinação. Assim como nós temos, os bichinhos também têm. Quando nós vamos levar no veterinário para vacinar, tem bem lá certinho também. As vacinas que os bichinhos também têm que tomar. É verdade. E pensando nisso, professora Bete, a gente já viu um monte de coisa. Eu pensei, vamos fazer uma atividade? Ah, vamos lá. Vamos. Então, para isso, crianças, nós vamos separar alguns materiais que a gente vai utilizar. E a gente vai precisar de lápis preto e lápis colorido, tesoura, tampa de caixa de sapato ou qualquer outra tampa, cola, fita adesiva, massa de modelar, se vocês tiverem. Se não tiverem, eu vou dar uma outra dica para vocês. E o papel branco. E agora, então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão separar esses materiais e a gente já volta. Combinado? E aí 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 E olha lá, crianças, então tudo pronto para a nossa atividade? Nós separamos aqui. Nós separamos aqui alguns bichinhos de pelúcia para a gente fazer uma atividade daqui a pouco. Então, a gente vai utilizar, então, a gente vai utilizar, então, o gato, né, Prof. Beth? Vai desenhando, né, Prof. Beth, os outros bichinhos. Então, a gente tem o cachorro aqui e a gente tem o cachorro ali. Tudo que está aqui na nossa mesa, a gente vai desenhar. Mas antes, então, de vocês começarem a desenhar, eu vou ensinar vocês a fazerem esse cachorrinho. E esse cachorrinho, quem quiser fazer com a folha sulfite, que é a molinha, pode. Quem quiser um papel mais grossinho, também pode. Então, olhem lá. Nós vamos dobrar essa folha ao meio, ó. Dobrei. E agora, a gente vai desenhar nessa folha, porque a gente vai precisar só dela para fazer o nosso cachorrinho. Então, eu vou mostrando para vocês, ó. Primeira parte, então. Dobrou ao meio, vocês vão fazer assim, ó. Dividir aqui. Essa parte é maior. Então, é essa parte aqui do cachorrinho, ó. Tá? E agora, que a gente já fez essa parte, a gente vai fazer as pernas do nosso cachorrinho. Já mostro para vocês, ó. Olha lá, ó. Tá? Então, aqui, lembrando que a gente vai recortar, porque ele tem os dois lados para ele ficar em pé depois. Então, a gente vai fazer assim. Agora, olha lá. A gente vai fazer a cabeça do nosso cachorrinho. Ó. A cabeça do nosso cachorrinho. E lembrando também. Eu já vou recortar para mostrar para vocês, ó. Eu vou cortar aqui. Então, vamos lá. Já fizemos o corpo e a cabeça. Então, agora, só recortar aqui. Lembrando que a folha está dobrada. Então, a gente já tem, ó. E a gente vai cortar essa parte aqui, ó. Professora Jô, eu estou fazendo um gatinho por primeiro, professora Jô. Que legal, prof. Beth. Já estou quase terminando. Será que é o miau? É, eu pensei nele. É? Olhem lá, ó. Já temos aqui, então, as patinhas do nosso cachorrinho e o corpinho dele. Aqui, vocês podem desenhar, é, pintar o cachorro de vocês do jeito que vocês quiserem. Da cor que vocês quiserem. Então, aqui nós vamos fazer as... Peraí. Ó. As patinhas, né? Faz dos dois lados, lembrando lá que o jeito que você pintar de um lado, você pinta do outro, bem bonitinho. E aí, ó. O que que eu vou pedir pra vocês? Vocês vão dobrar essa patinha dele aqui embaixo, ó. Pode dobrar de um lado só pra marcar. Depois vocês viram uma pro outro lado. Ó. Assim, ó. Tá? Então, agora a gente vai dobrar do outro lado. Do mesmo jeito, lembrando que a gente precisa dobrar mais ou menos do mesmo tamanho. Senão, o nosso cachorrinho vai cair. É. Olha aí, ó. Tem o apoio, né? Isso. Ó. Aqui. Pronto. Então, aqui é a parte da patinha. E agora, nós vamos fazer a cabecinha. Lembram que eu pedi pra vocês desenharem? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fiz o coelhinho. Eu vou mostrar os meus no final, tá? Ai, que legal. Olha lá, ó. Então, a cabecinha. Eu vou fazer aqui a cabecinha dele. Vou desenhar o rostinho dele. Vocês desenham aí o de vocês também, ó. E pede ajuda pras pessoas em casa também, né, professora João? Dá pra todo mundo participar dessa atividade. Cada um fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho. É verdade. É verdade. Ó. Fiz lá o olhinho do meu cachorro. Pode ser uma cachorrinha. Pode ser um cachorrinho. Com a língua de fora. Ó. Cabecinha dele. Lembrando que ele ficou assim, ó. Que a gente vai colar daí. Aqui, ó. Nós vamos fazer o rabinho do nosso cachorro. Então, aqui a gente pode só cortar, ó. Aí, se vocês quiserem um rabinho mais comprido, pode. Um rabinho mais curto, pode. Já fiz o galo. Agora, eu vou fazer a vaquinha. Ai, que legal. Então, ó. Fiz. Deixa eu pegar a nossa cola aqui pro Fibete. Aqui, ó. Então, agora nós vamos colar. Não precisa colar os dois lados. Vocês passam a cola só de um lado e cola lá no cachorrinho. Que aí, vai abrir normalmente aqui, ó. Ó. Tá? E agora... Ah, que bonitinho. Eu vou fazer, então, eu vou colar a cabecinha. A orelhinha dele, vocês vão fazer, ó. Pega duas folhas lá, né? Tudo da folha que a gente tá utilizando, ó. E a gente vai cortar assim, ó. Deixa eu medir mais ou menos aqui. Olha lá. Tá dando certo aí pro Fibete. Tô quase terminando a vaquinha. Ai, que legal. Crianças, se estão conseguindo fazer os desenhos, peguem os bichinhos que vocês têm aí. Os brinquedinhos, né? Olha lá. Servem de inspiração pra copiar, né? Pra você ajudar. Se eles estiverem lá, ó. Ó, vou recortar. Aqui, recortei a orelha dele. Quer ver? Ó. Vocês podem fazer dos dois lados ou deixar uma folhinha só. Eu fiz assim porque eu vou colar aqui, ó. Olha lá, a orelhinha do meu cachorro. Ai, que bonitinho. E aí, vocês podem pintar as orelhas dele. E a gente vai colar o rostinho do nosso cachorro aqui. Quer ver? E nós temos o cachorrinho pronto, ó. Ai, que graça. Ficou legal, né? Ficou. Então, ó, esse cachorrinho a gente vai usar daqui a pouco na nossa atividade, né, ProfiBet? Isso mesmo. E olha os desenhos da ProfiBet. Vou mostrar pra vocês, ó. A galinha, o coelho, o miau, que é o gato. E ela está terminando, ó. Ela está até pintando. A vaquinha está fazendo a parte malhadinha da vaquinha, ó. Ah, essa aqui também é malhadinha, lá da imagem também, da foto, né? É verdade. E agora, então, a gente vai deixar esses desenhos aqui. Vocês podem ir terminando, mas não deixem de ouvir, porque a gente tem mais algumas informações. E a gente já vai fazer a brincadeira, né, ProfiBet? Isso mesmo. Guarda o material aí que a gente já vai usar. Nós vamos deixar, então, aqui, pra gente brincar daqui a pouco, porque a gente vai continuar agora, né? Uhum. A nossa proposta, né? Isso mesmo. Conseguiram fazer aí? Espero que vocês tenham conseguido, chamado todo mundo aí da casa pra participar. É verdade. Então, professora Jô, nós estamos falando sobre alguns assuntos nessa aula, né? Sobre cuidados que nós temos que ter com os animaizinhos, com os bichinhos. E um dos cuidados que é muito importante, é que nós devemos ter com os bichinhos, é a parte de identificação dos animais. Ah, que legal. Que é muito importante. Nós podemos fazer essa identificação na coleira, né? Ah, aqui, né? Dos animaizinhos, lá como nós temos ali na imagem. Que tem o nome, né? Tem o nome, facilita ali a identificação. Ou por microchip, né? Que é uma seringa de injeção, que ela é colocada ali sobre a pele do animal, né? E tem o microchip, que ele auxilia, no caso de furto ou roubo do animalzinho, pra ele ser localizado. Olha lá que interessante. O legal é que ele não causa dor, né? Não, não. Isso é importante nem outro que causa dor no bichinho e ele fica protegido ali com essas informações dele ali. E infelizmente, há muitos animais abandonados, né, Prof. Beth? E pensando nisso, a Prefeitura de Curitiba tem uma campanha permanente de adoção de cães e gatos. Que esses cães e gatos são recolhidos e são levados pro centro de referência de animais em risco, o CRAR, que está localizado na cidade industrial de Curitiba. E é possível, além disso, né, Prof. Beth, acompanhar todas as informações da rede de proteção animal na página da Prefeitura. A página deles é bem completa, né, Prof. Beth, é bem interessante acessar. Isso. Vocês podem entrar nessa página lá da Prefeitura, acessar e vocês vão conhecer lá muitas informações sobre os animais. E essa parte, ó, amigo é pra se cuidar, ou seja, a questão da adoção. E quando a gente entra lá, olha que bacana, crianças. Tem essa parte que tem a foto dos animais que estão pra ser adotados, o nome deles e algumas características. Vai ali falar se ele é agitado, se ele é mais calmo, se é carinhoso. A idade também, mais ou menos, do bichinho. Ah, isso mesmo. Se ele é um filhotinho, se ele já é mais velhinho. E além disso, eles têm uma página no Facebook que ele mostra lá os cães que estão pra ser adotados, né, com a foto. Quer ver? Então, nós temos ali a informação da rede de proteção, né, Prof. Jo, que ela busca melhores condições de vida para a fauna da cidade, como nós já falamos na proposta. Então, o que significa isso? Que os animais, né, de toda a nossa terra aqui, né, em Curitiba, sejam domésticos ou silvestres, estejam protegidos. A gente até trouxe aqui alguns, né, a abelha africanizada, a capivara, o tatu galinha, fazem parte da nossa fauna aqui. E esses animais, onde que eles vivem? Ah, olhem lá, eles vivem em praças, parques, bosques. E nós temos tantos parques em Curitiba, né? E praça também. No Jardim Botânico, né, professora Beth? Vamos encontrar vários animaizinhos por ali. Esses espaços, então, permitem a existência de uma rica biodiversidade e a presença da fauna nativa. Ou seja, alguns animais nasceram aqui, são nossos aqui. E é importante lembrar que se a gente se deparar com um animalzinho em um desses lugares, olhem lá, crianças, a gente pode observar, admirar e até tirar uma foto. Ah, muito bem lembrada essa informação. Mas a gente tem que respeitar o comportamento natural deles, garantindo, então, uma boa convivência entre todos os habitantes da cidade. Não é pra tocar no bichinho, né, professora Jô? E nem alimentar, como a gente já comentou também. Isso mesmo. Não é qualquer alimentação, né? Eles têm alimentação certinha. E às vezes a gente não conhece, né, profibete? A gente não sabe se é um animal manso. Às vezes você tá fazendo por bem, né? Mas não é o alimento próprio pra ele. Então a gente tem que cuidar muito disso, de respeitar isso, né, profibete? Muito bem. Professora Jô, mas eu tô pensando aqui, né, que nós estamos falando aqui nessa proposta, que nós falamos sobre alguns animais domésticos, né, que foram domesticados. Eu te faço uma pergunta. É, será que lá no início, quais foram os primeiros animaizinhos domesticados pelo homem? Olha, uma boa pergunta aí, profibete. É, lá no comecinho, quais será que foram? A gente tem um vídeo que mostra um pouquinho isso pras crianças. Vamos ver? Um pouquinho dessa convivência, né, entre os cães, entre os animais e os homens. Vamos assistir esse vídeo? Olá, vamos falar do início da relação de amizade entre homens e cães. Hoje, os cães são considerados os melhores amigos do homem, mas nem sempre essa relação foi de amizade. As teorias apontam que o melhor amigo do homem é descendente distante de lobos, que são animais selvagens, e essa relação estava longe de ser amigável. Na verdade, era um jogo de interesses para ambas as partes. Alguns lobos andavam atrás dos homens para se aproveitar dos restos de comida. Instintivamente, perceberam que ao lado das tribos, teriam alimento fácil e passaram a dividir o território. Por outro lado, os homens viram que com os lobos por perto, estavam mais protegidos de ataques de outros animais e permitiram a aproximação. Esses descendentes distantes de lobos passaram por diversas fases evolutivas. Como consequência, os filhotes das gerações futuras dos lobos deixaram de caçar sozinhos e foram domesticados pelo homem. O estilo de vida foi se modificando e o homem sentiu a necessidade de um lugar fixo para morar. Começou a plantar seus alimentos e a dominar animais que forneciam carne, vestimenta, transporte e ajuda no trabalho pesado. Com tantas mudanças, o primeiro bichinho a servir como companheiro do homem foi o cachorro. Então surgiu aí uma das amizades mais longas e sinceras do mundo, entre o cão e o homem. Nossa, vocês viram que legal? Que há muitos anos os homens já dividem o mesmo espaço com os animais. E olha então a importância da gente respeitar o ambiente deles e aprender a cuidar e respeitar esses nossos amigos, né, Prof. Beth? Isso mesmo. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns animais de estimação que as pessoas mais têm em casa. Então vamos lá. O porquinho da Índia. Que bonitinho. Que é bem comum, como um bichinho de estimação. A chinchila. Que fofinho. Ela é bem fofinha e ela se alimenta bem, ó. Comendo vegetais aqui, ó. Ah, que fofinho. Nós temos o coelhinho aqui também. O coelho, né? O hamster brincando, porque ele precisa gastar toda a energia dele, né, Prof. Ai, o gatinho. Ai, o gato. E o cachorrinho. E o cachorro que a gente viu no vídeo, né? Que ele é muito parceiro, né? O melhor amigo do homem. Muito bonitinho. Ah, e o peixinho. E falando nisso, Prof. Bete, você lembra de alguma coisa? Sim, nós temos um vídeo da professora Kathleen. Ah. Ela gravou com a filha dela, com a Gigi, com a Giovana. Ai, é verdade. Então vamos assistir o vídeo que ela vai mostrar o peixinho dela. Oi, gente. Tudo bem? Essa aqui é a Elzinha. É a nossa peixinha de estimação, tá? Quais são os cuidados dela, né, filha? Ela precisa de uma comidinha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Ela precisa de uma comidinha. Vou pôr aqui na mão pra mostrar pra vocês. Olha lá. É bem pequenininha a comidinha dela. A gente vai dar a comida ali pra vocês verem. Eu abro e você põe lá. Olha lá. Põe lá. É bem pequenininha a comida, pra não dar bactéria lá na água, tá? E quando a gente faz a troca da água dela, é sempre colocado um pouquinho de remedinho pra tirar o cloro e não fazer mal pra peixinha. Certo? Então manda um beijo. Beijinho. Beijos. Até a próxima. Viu lá a professora Jô? Que bonitinha a professora Katelyn. Prestaram atenção lá no nome da peixinha? É a Elzinha. É lá do desenho da Frozen. Bonitinha, né? É verdade. É uma peixinha. E agora, então, vocês lembram que eu falei pra vocês guardarem os desenhos de vocês que a gente ia brincar? E agora, crianças, então vamos brincar. Lembra os nossos bichinhos de pelúcia? E os desenhos que vocês fizeram? Então eu vou utilizar, pra ficar melhor pra vocês verem aí, eu vou utilizar esse desenho que a gente utilizou lá no começo. Mas vocês vão utilizar os nossos desenhos. Isso mesmo. Ok? Combinado? Então vamos lá. A própria Beth vai fazer uma sequência pra gente dos animais ali com os bichinhos de pelúcia e a gente vai tentar adivinhar com os nossos desenhos. Combinado? Isso mesmo. Então vamos lá. Presta atenção, hein, Prof. Jo, pra ser bem certinho lá as crianças também. Então, ó, não vou falar o bichinho, hein? Só vou mostrar. Vamos lá ver quem é bom de memória, hein? Uma vaquinha, uma galinha, que no caso a gente vai utilizar o galo lá do começo e um cachorrinho. E eu vou tampar agora a sequência. Vamos lá, então. Vocês lembram aí em casa? Então, esse aqui não tava, né, crianças? Então. Aquinha. Vamos lá. O cachorrinho. Isso. Será que a gente vai estar acertando? E a galinha. O galo. Será que tá certo? Será que é essa a ordem? Toda dúvida aqui eu vou trocar, ó. Olhem lá. Aê. Será? Vamos dar uma olhadinha? Vamos, Zer. Aê. Ai, que legal. Olha lá. A vaquinha, a galinha, que a gente utilizou o galo, e o cachorrinho. E agora vocês podem continuar brincando com essa sequência aí e dar uma olhada. e chama alguém que tá perto pra brincar junto com vocês. E, Profibete, eu falei lá também na hora dos materiais, que a gente poderia utilizar a tampa e a massinha, né, Profibete? Isso mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, então, o porquê que eu falei. Porque algumas pessoas, elas, ao invés de terem bichinhos de estimação comum, como a gente viu aqui na nossa aula, elas têm animais de estimação, uns bichinhos exóticos, Exóticos, isso mesmo, que não são tão habituais, né? Isso mesmo. Então, algumas aves, como a cacatua, a araracanindé, a iguana, a sagui, furão, e até cobras. Só que isso tudo precisa procurar um criador autorizado pelo Ibama, né, Profissão? Tem uma legalização pra gente poder ter esses animais. Não é qualquer pessoa que pode vender e não é qualquer pessoa que pode comprar. Até porque esses animais, eles precisam de um ambiente especial pra eles, alimentação diferente e os cuidados também, né? São certificados, né, pelo Ibama, né, Profissão? Isso mesmo. Eu vi que você trouxe aí. Qual que é a sua ideia? Então, olhem lá. Eu peguei a tampinha e isso vocês podem fazer pedindo ajuda de um adulto aí na casa de vocês. A tampa, eu fiz dois furinhos aqui, ó, um em cima e um embaixo. E falei pra vocês que quem não tivesse a massinha, eu ia dar uma dica e eu vou. A massinha, o que que vocês fazem? Vocês vão fazer cobrinhas, né? Como um animal exótico, vocês vão fazer cobrinhas. Vão fazer as cobrinhas e vão grudar ela na caixinha aqui, ó. Eu vou fazer uma só pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Olhem lá, ó. E quem não tiver a massinha, pode utilizar a folha de papel normal aí que vocês tenham em casa. Então, aqui a cobrinha, olha lá. Vocês podem fazer a cobrinha, só que a cobrinha tem que dar bem certinho nesse espaço aqui. Isso. E aí, o que que a gente vai fazer, Profi Bete? Brincar. Então, como que a gente vai brincar, ó? A gente vai precisar de uma... Você fez uma com papel enroladinho e uma com a massinha, ó. Esse é um papel enroladinho, pra quem não tem a massinha. E vocês vão colar uma cobra bem no cantinho de cá. Olha lá, pra dificultar. E uma cobra bem no cantinho de cá, ó. Então, vocês vão deixar um espacinho aqui e aqui. E vão pegar uma bolinha, Profi Bete. Uma bolinha, quer ver? Tem que ser uma bolinha bem pequenininha, pra dar certo ali. Então, eu vou cortar aqui o pedaço. Pode fazer com papel mesmo. Pode fazer com o próprio papel, ó. Quer ver? Pra essa bolinha, então ela vai sair daqui e vai... Faz um percurso. Fazer o caminho. Vocês podem fazer quatro ou cinco cobrinhas, lembrando que um espaço deixa desse lado. Do outro, aqui. E vão até chegar lá no destino. E aí você vai se movimentando ali pra bolinha. É isso mesmo. E pro lado que você quer que a bolinha vai. E a hora que vocês chegarem lá, vocês podem voltar e chegar aqui de novo. Então, essa é uma dica pra vocês. Vocês podem fazer. Tá? Fica de sugestão, né, professora? Isso, é uma sugestão pra vocês. E infelizmente, Prof. Beth, o nosso horário acabou. Nós queremos agradecer a professora Cida, a professora Kathleen, né, pelos vídeos. É verdade. E espero que vocês tenham gostado da nossa proposta. E um abraço e até a próxima. Até a próxima. Crianças, se cuidem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.